Não, você não tá vendo errado, e não, eu não coloquei essa skin sem querer, eu realmente tô com a minha skin de noob, porque eu sou burro, eu sou muito burro, e eu já vou explicar pra vocês porque que isso tá acontecendo, já já. Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, eu já disse que eu sou burro, porque eu sou burro, eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu, e foram meus inscritos me chamando de noob, que eu percebi isso, obrigado inscritos, eu realmente sou noob, bom, vamos lá galera, vamos ver se vocês prestam atenção no erro, bom, eu já estou aqui na minha página do avarete, beleza, vamos lá, esse que é o baú onde eu tenho todos os meus itens do avarete galera, Então nós temos aqui, Neutrônio, Nether Star, Crystal Matrix, esses são os itens que eu tenho, aqui seria baú de troca, no momento eu não estou fazendo troca nenhuma, aqui nós temos o crafting, que a gente vai fazer o arco hoje, crafting vazio, crafting vazio, calma, vamos descer aqui, aqui nós temos o nosso baú, produtor de Neutrônio, deixa eu botar aqui a armadura, tá aqui os nossos Neutrônios sendo produzidos, E aqui nós temos o multiplicador do Infinity Engote, que tá aqui ó, já temos 5, tá bom, a produção tem quase 6 já, então a produção de Infinity Engote tá muito boa, mas deixa eu mostrar pra vocês um crafting de exemplo, vamos pegar aqui ó, essa Infinity Brass Plate que a gente vai fazer, olha o crafting dele, não, até que não, 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 essa aqui tá de boa, calma, calma, vamos pegar aqui o capacete então, aí ó, o capacete, Vocês estão vendo que tá faltando um item nesse capacete, um item que a gente levou mil anos pra conseguir fazer e que agora eu não tenho mais porque eu já desfiz de todos eles e não multipliquei, eu demorei um tempão pra fazer o Infinity Catalized, mas eu não tenho mais nenhum, sabe o que isso significa? Então sim, eu mereço estar com essa roupa de novo, o que? Eu sou burro? Enfim, galera, vamos lá, eu não vou fazer vocês passarem por todo o craft, o máximo que eu vou fazer aqui, rapidamente, rápido, é pegar aqui vários itens que eu vou precisar, tudo de novo, vamos lá galera, eu vou pegar aqui dois, vamos precisar disso, vamos precisar, nossa velho, ó, vou precisar disso, vou precisar disso, beleza, mano, eu tô muito estressado, bicho, eu tô muito estressado, ok, nós vamos colocar aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, 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 beleza, vamos fazer aqui, pessoal, depois de muito tempo, novamente, o Diamond Latice, tá, vamos lá, põe aqui, põe aqui, põe aqui, eu tô fazendo coisa errada, né, ah, tá, nem precisa da Nether Star, pelo menos isso aí, eu confundi o crafting, mas a Nether Star não vai ser necessária, ok, aqui ó, tá aqui ó, beleza, tá tudo igual, tá tudo igual, pessoal, graças a Deus, olha só, eu tenho uma sopa já, eu não tenho a Cosmic Meatball por algum motivo, que eu vou ter que pegar tudo de novo, mas ela é relativamente fácil de conseguir, ah, o disco quebrado também é fácil, eu já tenho aqui muitos deles, cadê, tá aqui o disco quebrado, vou pegar a Ender Spur, galera, nossa velho, é, fica aqui de baixo, ó, beleza, tá, mano, eu não acredito que eu tenho que fazer isso tudo de novo, aí depois de... Tá bom, tá bom, eu vou focar no seguinte agora, já vou pegar a singularidade de uma vez, e já volto, eu, eu, eu realmente não acredito que eu tô passando por essa vergonha, eu, eu não, eu não acredito, mas eu estou, tá, amarelo, azul, vermelho, velho, olha pra isso, mano, eu tô realmente passando por essa vergonha, beleza, galera, agora falta Cosmic Meatballs, Meu Deus do céu, e a Ender Spur já volta, agora a gente termina essa porcaria que eu tô passando vergonha, bota aqui todas as Ender Spur, eu nem sei se eu vou ter o suficiente, eu espero que sim, passar tudo pra cá, isso, agora termina aqui, pegou, beleza, chega, mano, mano, na moral, na moral, Tá aí, ó, Infinite Catalyst, vou fazer o seguinte agora, galera, vou pegar isso aqui, ó, vou investir no Infinite Catalyst um pouquinho, pra não ter perigo, mano, não ter... Ah, eu tô sem armadura, eu esqueci que eu tô sem armadura, desculpa, aguento isso, ó, bota aqui, e multiplica essa jossa, pra não ter mais perigo, tá, eu vou deixar esse baú aqui pra isso, velho, na moral, nossa, velho, eu não quero ter que fazer isso de novo, nunca mais, quer dizer, não nessa série, né, porque, nas outras eu provavelmente vou ter que fazer, temos três agora, vamos deixar guardadinhas por enquanto, se eu precisar multiplicar mais, provavelmente eu vou, eu vou colocar aqui, já deixo aqui nem tiro, tá ligado? Agora, a essa altura, pelo menos, depois de tudo que eu fiz, a gente deve ter mais infinitinho gote produzido, né, vamos dar uma checada, nós temos seis, eu não lembro o quanto que precisa pro arco, vamos descobrir, galera, vamos ver aqui, ó, subiu, desceu, pronto, tá, o design do arco, eu vou precisar de mais, cara, eu, eu, mas vamos ver como é que é o design do arco, tá, ele vem aqui por cima, um, dois, três, quatro, cinco, nossa, ainda precisa de quatro, mano, assim? É, é isso mesmo? Tanta, é, é, é isso, tá, então volta, um, dois, três, quatro, só que, eu tenho neutro em gote também, que eu tô produzindo, deixa eu ver aqui, ó, não é muita coisa, mas, vamos ver se a gente consegue dar uma adiantada, né, vamos ver aqui, ó, vou gastar tudo, galera, vou gastar tudo, caraca, mano, deu só quinhentos mil, Tá, tudo bem, então, vamos voltar naquele velho esquema de produzir mais singularidades de ouro, e aí sim, ah, já produzi várias hoje, né, qual que é o problema de produzir mais, e aí sim a gente vai conseguir mais quatro pra fechar com arco de flecha. Aê, demorou, mas eu consegui, hoje foi o dia de fazer singularidade, viu, Jesus, conseguimos aqui os quatro necessários, galera, você sabe o que isso significa? Isso significa que nós podemos, pessoal, fazer o arco, opa, não é que não, jegue, é aqui, ó, pam, 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 o arco está feito, o arco longo do paraíso. Vamos testar essa belezura, vamos ver, olha, legal, ó, primeira coisa que eu já percebi dele é que, nossa, que legal, mano, vocês viram, é, uma flecha meio celestial, tá ligado, mas, como vocês podem ver, eu não tenho flecha nenhuma no meu inventário, então, eu não preciso de flecha. Ele parece que, é, ele atira meio rápido, né, a tirada dele é bem rápida, vamos testar lá fora, nossa, ô, velho, eu tenho dificuldade de passar nos buracos, mano, cadê, galera, vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. Alô, tem alguém aí? Gente do céu, cadê os monstros? Ah, tá ali, ó, vamos ver, ó, galera, vamos ver o poder do arco. Ah, mas eu não gosto que ele soa, caraca, voou flecha do céu. Por que que voou flecha do céu? Que viagem, então, se eu mirar no chão, que isso? Peraí, calma, mano. É uma parada que eu não gostei tanto, galera, peguei que a minha bota bugou de novo. Tipo assim, se você, não tem como você ficar segurando o tiro, tá ligado, ele solta sozinho. Isso não é legal, eu não achei legal, porque às vezes eu gosto de ficar segurando, aí você mira melhor, entendeu? Embora esse ataque é maravilhoso, ó, chá, peraí, ó, chabal. Peraí, vamos ver. Ah, mano, não tá funcionando, ela não acerta o esqueleto. Como assim, velho? Ah, mano, você tá zoeiro comigo, ó, ó, ó. Mano, não acerta, mas, galera, eu não gostei muito desse arco não, velho, na moral. Eu queria poder segurar, velho, ele quer soltar sozinho, não tem como eu mudar isso. Vamos ver aqui, ó, ovelhinha parada, ó, ó, ó. Tipo assim, se eu não puxar o arco até o máximo, ele não solta nada, quer ver, ó. Não solta, não adianta. Cara, hum. Ela é OP, eu vou testar com o Wither agora, mas, aqui, ó, ó, essas aranhas aqui, ó. Chuva de flecha. A chuva de flecha, em teoria, é bem legal. Bem legal mesmo. Mas, tem certas coisas que eu não gostei tanto nesse arco, pra ser bem sincero. Tá. Fazer o seguinte, lembrando, não tem cabeça de Wither aqui. Vamos pegar aqui umas cabeças bem rápido. Peraí, esqueletinho tá... Nossa, tá lotado de monstros. Eu vou ter que apelar pra espada do Amaritio. Se começar a... Vai, morre. Ah, é, então tá bom, então tá bom. Então morre, morre todo mundo, ó. Mita! Vamos afastar bastante aqui, galera. Pra poder não ter perigo, né, de expor de pé da nossa casa e tal. Ok, vamos fazer bem aqui, galera. Vamos ver, então, o quão forte é esse arco, né? Vamos lá, vamos colocar aqui. Um, dois, três. Perfeito, vamos lá. Esperar ele carregar. Eu espero matar ele com um tiro, com um tirambasso, mas... Não sei. Eu vou tentar acertar primeiro o chão, galera. Vamos ver se vai dar certo. Fazer isso, entendeu? Nossa, vai ser difícil. Não, isso aqui vai ser difícil. Nossa. Não, não matou de primeira. Deu extremamente pouco dano nele. Olha isso. Nossa. Esse arco não é tão bom assim, não, hein. Ele é um lixo? Não. Não é um lixo, não. Olha lá, velho. Não tá dando dano nele. Ele não tá tomando dano do arco. O que? Aqui. Não, pera. Vou pro chão, pera, pera. Vou pro chão. Não é possível. Cadê ele? Ó, ó. Não, tem que esboar um pouquinho. Ah, velho. Você tá de brincadeira. Esse arco não é bom, não, velho. Tipo assim, não é que ele é ruim. Mas tem arcos melhores, velho. De outros modos. Tchau. Ok. Ok, vamos lá. Primeiramente. Eu não... Eu esperava que ele fosse ser muito mais forte do que ele realmente é. Essa parada dele atirar sozinho, sem eu ter o direito de ficar segurando. Eu gosto muito, cara. Em qualquer jogo, você ter o arco e ficar poder segurar ele. Porque aí você pode se movimentar e a qualquer momento você... Tchau. Aí você vai lá e solta o seu arco, entendeu? Você solta a sua flecha. Isso é importante. Não sei se tem algum comando aqui que faça com que eu segure. O natural do Minecraft é eu poder segurar. Olha só. Vou pegar aqui um arco normal pra mostrar pra vocês, galera. Vamos lá. É... Aqui, ó. É legal você poder ficar segurando assim. Porque aí você pode se movimentar e poder atirar, ó. Tá vendo? Você pode ir tirando. Ele soltar sozinho, mano, não é legal. O que também poder ficar segurando, entendeu? Isso é meio chato. E o dano dele eu esperava que fosse maior. Eu queria que o arco tivesse dano infinito, igual o da espada. Não. Porque ia ser injusto. Porque a parada é o seguinte, galera. A vantagem de um arco é que você pode atirar ele de longe. Enquanto a espada você é obrigada a ter combate direto e pode tomar dano. Então seria injusto. A vantagem da espada é ter mais dano em relação a um arco. Mas você tem o prejuízo de estar tomando dano de perto. Corre risco de tomar dano de perto. Então é justo que a espada tenha muito mais dano que um arco. Mas, tipo assim, o Long Ball of Heavens não dá tanto dano não, velho. E vocês viram? Teve um ponto ali do Iter que eu nem consegui mais dar dano nele. Não sei por quê. E se é assim com o Iter Boss, provavelmente com o Ender Dragon vai ser pior ainda, eu acho. Uma coisa interessante que eles poderiam ter feito, por exemplo, assim como você taca no chão a flecha e cai várias flechas do céu, você poder atirar três flechas ao mesmo tempo, tá ligado? Trau! Isso já ia ser muito legal. Se em vez de um tiro só, fossem três, tá ligado? Ia ser bem legal. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficar por aqui no vídeo de hoje, sendo bem honesto. Esse arco de flecha não é ruim. Ele é melhor que a maioria dos arco de flechas de mods que eu conheço. O dano dele é maior que a maioria que eu conheço, mas poderia ser melhor, cara. Considerando que o Avaritia, considerando o quão caro é fazer esse infinitinho em gotas, eu esperava muito mais dele, que ele fosse ser muito mais OP do que ele realmente é, tá ligado? Então, eu tô decepcionado. De verdade, eu tô decepcionado. Mas, rapaz, é o seguinte, galera. Agora eu deixo com vocês. Eu quero que vocês deixem nos comentários qual é o próximo item do Avaritia que vocês querem que eu faça. Vocês querem que eu faça alguma ferramenta aqui, ó? A picareta, a pá, o roux, o machado. Vocês querem que eu faça aqui alguma das partes das armaduras? Deixem nos comentários qual que vocês querem que eu faça pro próximo episódio. Deixe seu like, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal!